O governo federal vai decidir sobre a vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos no dia 5 de janeiro. Antes disso, vai acontecer uma audiência pública para discutir o assunto. A informação foi dada nesse sábado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós vamos fazer um procedimento administrativo para avaliar a decisão da notícia. A partir dessa análise, verificar a implementação dessa decisão no âmbito de uma política pública. Então, no dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública aqui no Ministério da Saúde. Apesar da autorização da Anvisa para uso do imunizante Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, divulgada na semana passada, ainda não há expectativa para o início da vacinação desse público no país. O que está confirmado é que, caso o Ministério da Saúde inclua as crianças no Programa Nacional de Imunizações em 2022, quem vai fornecer as doses para este grupo será a farmacêutica Pfizer, afirmou o ministro Queiroga. O Ministério da Saúde tem um contrato com a farmacêutica Pfizer. E o contrato que fizemos para 2022 inclui não só a atualização dessa vacina para possíveis variantes que surjam do novo coronavírus, como é o caso da variante Ômicron, como também para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização. Questionado se a decisão da Anvisa não seria suficiente para dar início à imunização em crianças, Queiroga disse que não e que compete ao Ministério da Saúde a decisão final sobre o assunto. De acordo com a Anvisa, a vacina para as crianças deve ser aplicada em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre cada uma, e a dosagem será menor do que a aplicada em adultos. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.